Salve galera do canal do Maranhão, vamos fazer mais um unboxing aqui no canal Dessa vez, placas de captura do Alex Freys Vamos abrir aqui, calma, abrir esse lado pra não mostrar meus dados aqui Vamos ver aqui, pacotão Opa, mostrando meus dados aí Opa, chegou aqui, vou botar aqui embaixo Vamos ver o que tem aqui dentro, temos aí os cabos de força, né, o cabo USB Vamos ver aqui Temos aí os manuais Nossa, caiu um papel ali, um manual também Vamos mostrar aqui Produção, vai me dar aqui, ó Produção, até o nome da loja aqui Vamos, ó, vem bem embalado Embalagemzinha aqui, não tão bem, né Material que não quebra fácil também Vamos aí Tá aprendendo aqui pra vocês Tá aí, ó É uma HDMI da Ruiz Acho que é Ruiz o nome dela Vídeo, captura e áudio É USB 3.0, tá galera, tá aí, ó Tá aqui, tem uma entradinha de microfone É, uma entrada aí HDMI No outro lado, pode botar um pendrive também Aqui pra Colocar, pra gravar direto com o pendrive Ou liga no computador aqui, ó Tá vendo? Essa aqui é a primeira Beleza? Mostrar aqui a outra A outra veio aqui, ó Nessa embalagenzinha Aqui abre isso aqui Acho que dá pra só puxar Aqui Essa aqui é aquele estilo pendrive, tá? Estilo pendrive Gostei pra vocês Nossa, é muito pequeno Eu imaginava que era bem maior, gente Bora ver aqui Nossa, que maneiro Dá pra ver? Dá pra ver Aqui Cara, é muito pequeno Eu não imaginava que era desse tamanho Tá aqui uma entrada HDMI E Outra parte que pega no computador, né? Aqui, ó Deixa eu ver aqui Então esse é o unboxing de hoje aqui do canal Duas plaquinhas de captura Tá? Vou fazer teste aí com elas No No canal Beleza? Se você não for inscrito no canal Gostou do vídeo Se inscreva Deixa aquele like Beleza? Valeu, galera Fui!